olá pessoal tudo bem com vocês? mais um vídeo do canal hoje estou aqui em Mucu G, Chapalha de Germantina, vou mostrar um local muito bonito para vocês aqui, Mucu G está ali assim ó, para vocês ver, mais ou menos aí 100 metros na cidade, eu vou subir umas águas aqui em cima, vai lá aqui é uma correnteza d'água pessoal, uma queda d'água, costuma ser visitado por aqui, como eu tenho pouca água, dá para me fazer mais de cima aí, bora lá aqui pessoal, eu fui explorar bastante diamante, nos anos 80 para trás, a pessoa pessoal aqui extraiu muito diamante como você está vendo aqui ó, essa aqui foi tudo, eles acharam muito diamante aqui né, tudo é em cima das pedras, vamos olhar lá Mucu G pessoal, é uma cidade bem histórica né, bem visitada também, inclusive tem um cemitério aqui ó, tem um cemitério bizantino, está próximo daqui, outro dia então, depois eu vou fazer outra reportagem lá, já fiz isso lá também no canal, está no canal ali, certo? ó que maravilha pessoal, esse lá que está pelo aqui, o ovo aqui, é um agedão, certo? ó que legal agora eu vou descer agora, vou botar para vocês, mais aqui em baixo aqui, olha lá, ali assim ó, bonito ó pessoal, aqui ó, aqui é pedra pessoal, ó show de bola a maravilha da chapada, como eu estava dizendo pessoal, antes já vi comentários, pessoas já acharam diamante assim ó vou pegar umas pedrinhas aqui para vocês verem ó pessoal já acharam diamante aqui ó o que acontece? como o diamante é pesado, ele cai aqui dentro e não sai entendeu? é isso aí, vamos descer ó que legal ali pessoal, que bonito tu vai por ali ó isso é a chapada diamantina ali pessoal, tem uma ponte ali, duas pontinhas tipo uma passarela para as pessoas passarem para o outro lado muito legal tem uma inclusive, que é de pedra bora lá como eu disse, a cidade está aqui ó vai na frente ali ó depois do ponte, já é a cidade que maravilha pessoal que maravilha pessoal agora vou na outra pedra ali, que tem outra passarela né só que ali é feito de pedra agora vou na outra pedra ali, que tem outra passarela né vamos lá vamos lá ok né né aqui pessoal Muito bonito, né? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo do canal, né? Espero que você gostou do vídeo aí. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.